Hoje nós vamos falar sobre as ações promissoras da Bolsa de Valores, aquelas com maior potencial de crescimento. Antes de mais nada, escreve aqui embaixo, meu caro, qual ação você taca a mão coçando para investir. Primeira ação, eu já falei sobre ela anteriormente e ainda estou com um olhar positivo, a SUS. A primeira vez que eu falei sobre ela foi no dia 20 de maio. E o que aconteceu com as ações da SUS desde que eu soltei publicamente esse vídeo? Bom, mas um retorno legal até para 30 dias, né? 9,60% de retorno. É claro que o nosso foco é a longo prazo, mas é sempre legal a gente começar com o pé direito, trazendo aquela rentabilidade bacana. Então o que acontece? A SUS, para quem perdeu o vídeo anterior e não sabe que empresa é essa, eu gosto de dividir ela em duas. A SUS Compressores, que é a maior fabricante de compressores de ar na América Latina, presente em mais de 70 países. E a SUS Automotiva, tem uma capacidade produtiva instalada absurda, 150 mil toneladas de peças acabadas e tem como grandes clientes montadoras de veículos pesados, febri pesados, máquinas, equipamentos agrícolas e de construção. Então a SUS, ela era uma empresa que tinha um resultado, né? E de repente começou, ó, quer ver? Dá uma olhada aqui. Inclusive já botei o carimbo nela, que está tendo um crescimento de resultados muito bacana. Olha 2016, olha 2017, olha 2018, 2019 e 2020. Então por isso que ela levou o carimbo. Está em franca ascensão do seu lucro líquido. E não apenas isso, mas eu gosto bastante da SUS também, que ela tem um fluxo de caixa operacional que vem crescendo também. Olha aqui 2017, olha 2018, olha 2019 e olha 2020. Então evidentemente o ano 2020 aí, os últimos anos foi bem legal para a empresa. E quando a gente vai para 2021, que ela já divulgou o primeiro trimestre, daqui a pouco divulgou o segundo para a gente, foi muito bom também. Aqui na tela a gente teve o quê? Um crescimento da receita, que passou de 182 milhões para 273 milhões, e crescimento do lucro de 15 milhões e meio para 27 milhões e meio primeiro trimestre de 2021 comparado ao primeiro trimestre de 2020. E quando a gente coloca naquela já tradicional tabelinha dos Robinhooders, PL da SUS, preço valor patrimonial da SUS, dividend yield nos últimos 12 meses e crescimento do lucro ano contra ano. Então teve um crescimento de lucro muito bacana. Agora a gente vai para a segunda empresa promissora fora do radar, que é o eBay. O eBay eu também já falei sobre ele no dia 20 de maio, e a minha visão sobre o eBay não mudou. E desde o momento em que eu falei o eBay até o momento que a gente está trocando uma ideia aqui hoje, as ações cresceram, tiveram um retorno de 9,11% na Bolsa americana. Então o retorno da SUS é em reais e o retorno do eBay é em dólares. E uma métrica muito legal que eu gosto, que fui acompanhando ao longo do tempo, é essa daqui. Compradores ativos em milhões. 187 milhões. E outra coisa que eu gosto bastante também do eBay é os produtos. Essa sigla, inclusive, você vai ver em balanço do mercado livre, você vai ver em balanço da via varejo. GMV, os produtos que giraram lá dentro. A quantidade em dinheiro de produto que girou lá dentro. 27 bilhões e meio de dólares só no primeiro trimestre de 2021. Sendo que esse azul clarinho é o que rodou dentro dos Estados Unidos e o azul escuro fora, international. Então o eBay, ele diferentemente, por exemplo, da Magalu, que é só dentro do Brasil, diferentemente da via varejo que é só dentro do Brasil, é o mundo inteiro. Eu gosto desse tipo de coisa. E aí quando a gente olha os resultados, cara, olha o turnaround que deu o eBay. O eBay era uma empresa que tinha certos resultados. De repente passou por altos e baixíssimos. Por exemplo, 2017, prejuízo de um bilhão de dólares. E aí ele começou uma reviravolta. 2018, lucro pequenininho. 2019, lucro pequenininho. Mas bem maior do que 2018. E 2020, ano maravilhoso. Então a empresa vem numa ascendência no seu lucro líquido. E o fluxo de caixa operacional é um cenário completamente distinto. Então o cara que só olha o lucro, ele bate o olho aqui e fala Nossa, essa empresa é uma porcaria. Aí que eu falo, cruzo os dois dados, meu caro. Lucro líquido com fluxo de caixa operacional. O dinheiro entrando e saindo das operações da empresa. E quando a gente olha o fluxo de caixa livre, que é já descontando os investimentos necessários para manter o negócio, aqui está nas bases trimestrais. Olha o quanto de dinheiro que sobra, pessoal. E o mais atualizado aqui, primeiro trimestre de 2021, free cash flow, 855 milhões de dólares. É por isso que eu tenho uma visão bem positiva sobre o ebay. E quando a gente pega o lucro por ação, excluindo não recorrentes, também tivemos aí muito bom primeiro trimestre de 2021. Trazendo para aquela caixinha do valuation, PL17, preço valor patrimonial 11, dividend yield paga pouquinho, mas crescimento lucro, ano contra ano, 217% de crescimento. Então eu sempre falo, o cara que olha só o PL, ele nunca vai saber se a empresa está cara ou está barata. Tem que sempre comparar com o crescimento do lucro. Você pega ano contra ano, você pega os últimos três anos para ver como é a tendência. Beleza? E agora a gente vai para a terceira ação promissora de hoje, que eu já falei sobre ela também. Então você veja que eu estou mantendo a constância no que eu estou falando para você das ações promissoras. Nós temos aqui a Unidas. Eu falei sobre ela dia 2 de maio. E desde então a nossa queridíssima Unidas não teve uma explosão, mas teve rentabilidade positiva também, 4,50. Mas assim, a minha visão sobre essas três companhias que eu estou falando para você não mudou. A Unidas, eu gosto bastante da questão da terceirização de frotas que eles têm. Mais de 95 mil veículos disponibilizados para clientes corporativos. Também temos um monte de veículos disponibilizados para o seu serviço de aluguel de carros, que qualquer pessoa física pode ter lá. Uma coisa que eu sempre gosto de analisar as empresas locadoras é aqui, composição da frota. Cara, 2017 a empresa tinha só 46 mil. E agora, primeiro trimestre de 2021, 166 mil. Então, evidentemente, a empresa cresceu. E a gente vê isso nos resultados. Dá uma olhada no lucro líquido aqui. Cara, a empresa pequenininha até 2017. E a partir de 2018, crescimento. 2019, crescimento. 2020, maravilhoso, melhor ano da história da empresa. E uma coisa que a galera sempre se preocupa, pô, endividamento, eu não gosto. A localiza, a Unidas, a Movida, tudo endividado. Cara, a questão é que todas elas têm dívida, mas é bem gerenciado ou não? E aqui a gente vê que no primeiro trimestre de 2021, a relação dívida líquida e BIDA foi de duas vezes. Dois anos de resultados operacionais que estão toda a dívida líquida. É super controlado. Além da gestão da dívida, a estrutura de capital, e você vê se está valendo a pena você pegar dívida ou não. E aqui em azul é o retorno sobre o capital investido, que é o ROIC. E aqui em cinza é o custo da dívida. E o que a gente percebe? Com o passar do ano, a empresa está tendo uma rentabilidade sobre o capital investido muito boa e está caindo o seu custo da dívida. E essa é a diferença que a gente chama spread. E o spread no primeiro trimestre de 2021 foi recorde. Foi a maior diferença. Então, ela está seguindo no caminho correto, na minha opinião. Aí cada um tem a sua. E naquele quadrinho do valuation está aqui, de todas as três, o PL, preço-valor patrimonial, dividend yield e o crescimento do lucro. E aí no crescimento do lucro, se você pega de um ano contra o outro, a Unidas acabou crescendo 14. Só que se você pega 2017, 2018, 2019, 2020, e você vê quanto que deu a cada ano, dá ali uma média de 56% ao ano. Eu sempre faço vídeo, já fiz vários, inclusive, ações promissoras fora do radar, ações com potencial fora do radar. Eu meio que criei uma série, ações fora do radar. E eu nunca trouxe para você como é que está a rentabilidade toda vez que eu trago essas ações para você. E eu vou trazer agora. Então, aqui estão as ações promissoras fora do radar desde o momento que eu falei a primeira vez publicamente nos vídeos do YouTube e a data de hoje, quanto que está o preço. Então, o Mercado Livre está tendo um retorno em dólares muito legal, de quase 16%. O Zoom é o patinho feio das nossas ações promissoras. É o que mais caiu, mas em contrapartida, sales fortes, crescimento de 2,5%. Intuitive Surgical, falei sobre ela no Instagram várias vezes já e falei também no YouTube, quase 18% em dólares, assim como a Viva Systems, quase 18% em dólares. E aí, a Checkpoint está meio que no 0 a 0, só menos 2,8%. A Arezzo, super bem, cresceu 24%, quase 25% desde que eu falei sobre ela em abril, nem faz tanto tempo assim, já subindo 25%. E aí, virando aqui a carteira, o Walmart está negativo, mas é pouco. Aí, Fleury, que eu falei em abril, subindo um pouquinho. A Unidas, a gente acabou de falar sobre ela. A Ferbasa, eu falei sobre a Ferbasa. A Ferbasa está meio no 0 a 0. E aí, nós temos Shoes, e aí nós temos Ebay. De modo geral, eu estou bastante satisfeito com o resultado. Tivemos pontos fora da curva, com o Mercado Livre, Intuitive Surgical Viva e Arezzo, que foram muito bem. Tivemos do lado negativo a Zoom, mas tivemos muito mais coisas positivas do que coisas negativas. E esse é o objetivo de uma carteira com foco em fundamentos, diversificada, querendo aumentar o seu patrimônio. Se você curte esse tipo de série, ações promissoras fora do radar, cara, escreve aqui embaixo se você quer que eu continue ou não, porque eu preciso saber se você está curtindo ou não esse tipo de coisa. E se você quer aprender como é que eu faço para selecionar ações vencedoras no longo prazo, aqui embaixo tem o primeiro link na descrição para você ter acesso a essas quatro aulas 100% digitais gratuitas. Você recebe a primeira aula em menos de um minuto na sua caixa de entrada. O nosso vídeo vai chegar no final, mas eu vejo você no nosso próximo encontro. Forte abraço e até a próxima!